Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com mais um vídeo tratando dos updates do Guild Wars 2 Então, pra quem tá jogando o jogo aí, sabe que nessa última quinta-feira o Super Adventure Box ficou ao vivo, né? O que que acontece? Super Adventure Box é um festival anual que a gente tem aí pra comemorar o 1º de Abril, né? Que é o dia da mentira, ou April Fool's Day, né? Nos States E a gente tem aqui um mundo de aventura criado pelo Motto, né? Que é um Azura, feito justamente pro pessoal de Kryta, né? Que é uma aventura aqui, misturada aqui, vamos supor, um RPG de aventura aqui, né? Tem várias influências de vários jogos Você consegue inclusive encontrar influências de Legend of Zelda Ano passado adicionaram uma corrida que tem influências aqui do Sonic the Hedgehog, né? Pra quem não sabe, inclusive como eu tô aqui no... Como eu tô aqui no... Esse daqui é o Hub, né? A área Hub do jogo, né? Então é aqui que eu entro nos mundos Inclusive eu posso mostrar pra vocês aqui, quando a corrida tá ativa, esse daqui que é o Racer Se você for olhar aqui o pé dele aqui, você vai ver que ele é um Hedgehog, né? Um porco espinho Se você for olhar, ele tem os sapatos azuis igual o Sonic Então é claramente uma referência ao Sonic Então a gente tem várias referências aqui Pra quem não sabe o que é o Super Adventure Box Então a gente tem o Mundo 1, o Mundo 2 Cada um dos dois mundos tem três zonas Cada um desses mundos também tem três modos Que é o Modo Infantil, o Modo Normal e o Modo Tribulation, né? O Modo Infantil, ele meio que te dá tudo ali, mas você não ganha quase recompensa nenhuma Então ele te mostra todos os locais que você pode ir O Normal é uma aventura normal E o Tribulation Mode é o que vocês estão vendo aí na tela Que se você pisar no lugar errado, você morre Mas as recompensas são bem mais altas também Então, inclusive, eu costumo fazer o Tribulation Mode todo dia Apesar de ser bem complicado Por quê? Porque geralmente você dropa skins Você dropa as skins O que acontece? A gente tem aqui, por exemplo Se eu for olhar aqui no Festival e eu for aqui no Nostalgia A gente tem esse Curse Load aqui Esse Curse Load aqui, se eu completar oito deles Eu ganho esse Super Adventure Weapon Box Esse Super Adventure Weapon Box Ele me deixa escolher uma skin laranja Inclusive eu tenho ele aqui, mas eu não consigo abrir o banco aqui dentro Ele me deixa abrir, ele me deixa fazer aqui Achar uma skin laranja Escolher, na verdade, uma skin laranja Só que esse aqui, essa skin laranja Ela é a Count Bound Eu não consigo trocar ela Não consigo vender ela Então, essas skins aqui Se você dropar dentro do Super Adventure Box Uma skin dessas aqui Ela vai ser uma daquelas skins que você pode vender no Trading Post Ou seja, você automaticamente aí ganha uns 300 Gold Então, é bom fazer o Tribulation Se você souber os caminhos pra ir no Tribulation Você também pode dropar as skins azuis também Azuis no Tribulation Que tá aí a 50, 60 Gold mais ou menos aí Então, eu tenho todas as skins azuis Tenho todas as skins verdes As amarelas eu tô quase completando Que é o Mundo 2 O Mundo 2 geralmente aí demora umas 2 horas pra completar todo dia Então, eu recomendo o pessoal a começar pelo Mundo 1 Porque é mais tranquilo O que eles adicionaram esse ano? Eles adicionaram algumas aventuras que você pode fazer Essas aventuras E completar também esse Annual Super Adventure Box Nostalgia aqui Se você completar 4 objetivos aqui Você tá vendo? Eu nem completei aqui o infantil Eu completei o Clássico do Mundo 1 O Clássico do Mundo 2 O Challenge que é o Tribulation E o Challenge que é o Tribulation do Mundo 2 Você ganha um Mini aqui Que é o Mini Choya Então, se você gostar desse tipo de coisa Você pode Você pode fazer isso Do contrário Você pode completar os Nostalgias aqui Você pode completar todos os Clássicos aqui Você tem várias coisas pra fazer Eles adicionaram também um NPC novo aqui Nesse Super Adventure Box Que esse é o Weekly Trader Eu não sei o que ele vai O que ele vai na próxima semana Trazer aqui pra gente Mas aqui no momento Ele tá trocando 4 Bubble Bubbles 4 Bubble Bubbles Por uma Transmutation Shards 5 Bubble Bubbles Por uma Mystic Coins 6 Bubble Bubbles Por uma Chest of Legendary Shards E 16 por um Tear Exchanger Voucher Esse aqui vai trocar toda semana Pra quem não tá ligado O Super Adventure Box Vai estar aqui De 28 de Março A 18 de Abril Então ele vai ficar ativo Durante esse tempo todo Então uma outra coisa também Que eu precisava falar É que a temporada 16 do PVP Vai começar nessa próxima semana agora Dia 2 de Abril Começa a temporada número 16 E ela vai do dia 2 de Abril Até dia 27 de Maio Então pra quem gosta do PVP aí Fica ligado aí Nessas coisas aí Que a temporada tá aí Tá começando Nessa próxima semana Uma outra coisa também Que eu queria dizer é Se você for na sua conta Do Guild Wars Né Inclusive aqui Eu tenho até uma imagem aqui Mas eu acredito que eu não posso Mostrar aqui Vamos ver se vai aparecer aqui A imagem Deixa eu só tentar achar A imagem aqui primeiro Né Só um momentinho Esse setup aqui Meu é meio complicado Beleza Vamos lá Vamos trocar aqui pro monitor Essa imagem aqui É a imagem do Da sua conta Né Se você for no site Da ArenaNet Accounts Ponto Arena Ponto Net Né E você logar com o seu usuário E sua senha do jogo Lá nas suas Nas suas preferências de e-mail Você vai ver isso aqui Ó Guild Wars 2 Limited Time Exclusive Gift O que acontece Você vai ganhar Essa máscara aqui Se você se inscrever Pra newsletter Do Até o dia 29 de Abril Então Até o dia 29 de Abril Você tem Esse tempo Pra poder se inscrever Na newsletter Da ArenaNet Então depois do dia 29 de Abril A ArenaNet Vai começar a distribuir Essas Essas Skins aqui Né Inclusive Se a gente for voltar Aqui no jogo Eu vou te mostrar Aqui que a gente tem No É Aqui nos Dyes Aqui Não Dyes Não Aqui no Wardrobe Se você for olhar Aqui A gente tem A skin verde Azul E Cadê a vermelha E a vermelha Então Essas Essas três skins Aqui A Crimson Glowing Glowing Crimson Mask Glowing Green Mask E Glowing Gaze Mask Elas São Skins Da Gem Store Entendeu Então você tem que Gastar Pra comprar Essas skins Gastar Gemas Ou então Você pode Abrir Black Lion Chest E dropar Aquele Wardrobe Unlock E se você tiver Sorte Você vai Você vai Dropar Elas E Essa 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 skin Que eu estou te falando Aqui A roxa Ela vai ser a mesma Coisa Só que Uma skin roxa Então se você For na sua Preferência Lá Dentro da Sua conta No site Da Arena Net E você Ligar As três opções Lá De newsletter É Pra deixar Eles enviarem A Deixar eles enviarem Notícias do jogo Pra você Depois do dia Vinte e nove De abril Eles vão começar A enviar Pras contas Essa skin Aqui Então você vai Poder destravar Uma skin Que antes Você não tem Como destravar Até Onde eu sei Esse vai ser O único jeito De você destravar Essa skin Então Tá aí O Super Adventure Box É um evento Que é bem interessante Pra quem gosta De skins Ele tem Três tipos De skins Diferentes Que você consegue Adquirir Relativamente fácil Que são as azuis As verdes E as amarelas Tem as vermelhas Também Que você precisa De fazer o daily Pra você conseguir Esse Crimson Assassin token Só que Essas vermelhas Elas são bem mais Difíceis de Conseguir E se você fazer Pelo que o pessoal Tava calculando lá São seis ou oito anos Que você precisa Pra completar Todas as skins Então É bem complicado De você fazer Então Eu acho Que isso É Isso é o que A gente Tá aqui No video Os dois No momento É isso que Eu precisava Falar Bom Se você Tá querendo jogar O jogo Joga aí Tem os links Na descrição Abaixo E Até o próximo Vídeo Galera Muito obrigado Por assistir Eu sou o Auro Mais uma vez E te vejo No jogo Falou Fui isso